Olá pessoal, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo aqui para vocês sobre as dicas de treinador, vou dar mais uma dica de treinador aqui para vocês já falei da iniciação dos erros, principais erros cometidos pelos pais e hoje eu vou falar sobre os acertos, tem os erros e acertos, hoje é dia de falar dos acertos um ponto principal que eu acho, o primeiro ponto, você incentivar seu filho no esporte em qualquer esporte que seja, você tem que dar incentivo para ele, isso é muito importante para o desenvolvimento do garoto especificamente falando do futebol, que é a nossa área, incentivar o garoto a ir às aulas principalmente aquele garoto que gosta muito, porque trabalha a disciplina, trabalha o físico do garoto aprender a cumprir horário, ter disciplina, isso é muito bom, então incentiva seus filhos a praticar esporte sair dentro de casa, de frente ao computador, ficar lá dentro do quarto, isso é ruim para o garoto então sempre incentivar, conversar com o garoto sobre a dificuldade que tem no esporte, para ele não desanimar senta e conversa com seu filho, ele está desanimado, você incentiva, dá força que faz a diferença e depois lá na frente ele vai agradecer você por ter conversado com ele, ter incentivado e ele pegou aquele aprendizado de ter disciplina e outras coisas mais, beleza? esse é o primeiro ponto, muito incentivo, muita conversa para o garoto ter aquela vontade de praticar o esporte senão ele desanima, beleza? o segundo ponto aqui, quando você coloca uma escolinha de futebol você tem que apoiar o pessoal da escolinha, os professores, entendeu? tente aproximar dos professores, das pessoas que trabalham lá com seu filho no dia a dia isso é muito importante o máximo que você puder é ir eu sei que os pais trabalham, mas é difícil ficar acompanhando mas tente o máximo ir nos treinamentos acompanhar os jogos, as competições, entendeu? é muito importante porque, mesmo porque, gente, tem uma coisa muito complicada no meio do esporte é uma coisa muito séria, entendeu? que eu sempre me preocupei com isso a pedofilia, entendeu? você tem que colocar na escolinha que você conhece as pessoas que estão trabalhando com seu filho jamais deixar seu filho sozinho, entendeu? sempre ter alguém por perto lá, de confiança então isso é importante conhecer os professores a vida deles, mais ou menos, para não ter problema, beleza? e acompanha sempre conversa com seu filho pergunte sobre como estão sendo as aulas se ele está gostando o que ele acha que tem que melhorar o que está bom, o que está ruim porque isso é importante sentar e conversar e ver se ele está gostando o garoto tem que fazer uma coisa que ele goste um prazer, entendeu? isso é muito importante você conversar sobre os professores sobre as aulas o que está acontecendo acho um ponto muito importante é... o essencial para você ter sucesso no esporte é você cobrar do seu filho os estudos você tem que fazer ele entender que o estudo vem em primeiro lugar o esporte lá o futebol ele gosta demais mas ele não pode deixar o estudo em segundo plano fala assim não, eu vou deixar o dever de casa para depois eu vou jogar a bola não primeiro faz o dever de casa os garotos lá eu lembro que falavam ah, pô eu tinha o dever de casa para fazer não tive tempo tem tempo sim se você estuda de manhã você faz esse dever à tarde se não der vem treinar à noite faz entendeu? larga o videogame larga a brincadeira lá os amigos e vai estudar e fazer o dever à noite entendeu? o dia tem 24 horas para quem quer vencer não tem desculpa não então explica para o seu filho você vai jogar seu futebol sei que você gosta mas se você não se dedicar nos estudos não tirar notas boas vou olhar seu boletim se você não tirar notas boas você vai ser suspenso do futebol é assim que funciona gente entendeu? tem pessoas que acham esse método errado que suspender o menino não é bom mas tem que ter uma contrapartida você investe no menino lá no esporte que ele gosta aí ele quer largar os estudos para o segundo plano não pode entendeu? tem que explicar que o estudo é garantido se você estudar eu sempre falo que eu tenho um ditado você querer falar assim eu vou ser médico o garoto fala eu vou ser médico ele vai ser médico mas ele tem que estudar se dedicar que vai conseguir agora no futebol eu falo eu quero ser jogador eu vou ser jogador e não é certeza de ser porque o futebol não é igual aos estudos que é coisa garantida de um futuro certo o futebol depende de vários fatores depende do corpo não pode se machucar depende de estar lá no time certo na hora certa todo menino sonha ele pensa que é fácil ser jogador isso é normal mas o pai e a mãe que são adultos que tem que explicar o estudo é em primeiro lugar você vai sonhar mas estudando entendeu? estudando e jogando bola e aí as coisas acontecem naturalmente tem que ter um plano B plano B você vai tentar ser jogador e o plano B é ter uma profissão além de jogador independente de ser jogador mesmo que seja tem que estudar o estudo é importante em qualquer área em qualquer lugar coloque isso na cabeça do seu filho futebol é diversão estudo é obrigação beleza? aí sim vai ter sucesso e a última aqui gente pense sempre em formar o cidadão acima do futebol não pode de querer passar por cima para ser jogador acima do ser humano do homem trabalhe para formar seu filho um homem de caráter um bom cidadão para a sociedade entendeu? porque como eu falei aqui anteriormente não é garantido seu filho ser um profissional de sucesso ganhar muito dinheiro no futebol e mesmo assim ele tem que formar um cidadão de bem porque não adianta ser um jogador de fama e ser o que eu falo um zé mané entendeu? um cara que não trata bem as pessoas não contribui para o bem da sociedade isso aí o que adianta? ter fama e ser uma pessoa ruim entendeu? não adianta nada esse sucesso aí não vale de nada primeiro aqui o que a gente sempre prezou quando eu trabalhei na escolinha o que eu sempre prezava como professor você primeiro tem que ser um homem um homem de bem um homem de caráter um homem honesto para você se tornar um bom jogador entendeu? se não vai ser um jogador lá dentro de campo lá fora vai ser um zé mané beleza? então bata nessa tecla forme primeiro o homem e que o futebol vai ficar bem melhor seu filho vai ser uma pessoa melhor vai ter sucesso dentro das quatro linhas e fora delas beleza? e ore a Deus entendeu? para dar discernimento para o seu filho porque essa vida de futebol não é fácil ore muito a Deus porque o mundo do futebol tem as dificuldades e são grandes beleza? essa foi mais uma dica para vocês aí futuramente vamos fazer mais vídeos com dicas para vocês valeu? abraço